Prefeito Josué, iniciando o mandato agora, com que realidade, com que fotografia para o município? Algumas dificuldades financeiras e que nós precisamos sanar num plano de ação de gestão nos primeiros seis meses. O que nos preocupa muito é a questão de maquinário, principalmente para o escoamento da safra, que está aí há 30 dias. A questão da saúde pública, que é a grande preocupação dos prefeitos a nível de Brasil, e não é diferente aqui na Mesne, e que nós precisamos discutir muito, e também a questão de segurança pública, que é um tema que, teoricamente, a Constituição dá responsabilidade ao Estado, porém os municípios não podem ficar de braços cruzados, onde nós temos assaltos relâmpagos, sequestros. É claro, vem do desenvolvimento, nós somos privilegiados em uma região desenvolvida, porém, vem esses problemas. E, é claro, a permanência, a manutenção das nossas indústrias, para que elas tenham o estímulo de permanecer e ampliar seus negócios. E a questão fiscal, a preocupação muito é que nós possamos fazer uma gestão com profissionalismo, organização, reduzindo gastos para que a gente possa investir. Desafio dos quatro anos, principal sua marca, seus projetos? É, principalmente a área da segurança e da saúde, e fortalecer a nossa educação. Essas são as principais metas que nós temos aí para os próximos quatro anos. Para encerrar, o que o senhor leu das urnas nesta eleição? Qual é o recado, Idal? Sentimento de mudança e a esperança por um trabalho de gestão pública. Sentimento de mudança e a esperança por um trabalho de gestão pública.